Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia voltada para o concurso da ESA. Eu sou o professor Marcão, um dos fundadores do Matemática para Passar e do famoso método MPP. Nessa aula de hoje, você vai aprender a resolver questões de matemática para a ESA. É isso aí, de uma forma rápida e simples, através do método MPP, você vai aprender a resolver questões de matemática para a prova da ESA. Então você já sabe, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora! Vamos dar início à nossa aula. Mas antes de começarmos a quebrar as questões, vamos trocar uma ideia sobre a tria do método MPP. É isso aí! Você precisa muito mais que um curso, você precisa de um método. E no nosso curso específico da ESA, a galera que faz parte do grupo 25%, os futuros aprovados, eles têm acesso à caixa preta, que é o método MPP. E a tria do método MPP tem como base, resumindo a parada, três técnicas, beleza? E no direto ao ponto, a primeira técnica é o método 250, é isso aí, ou método das marcações. Para que serve o método 250? O método 250, ele vai te ensinar a interpretar as questões. É isso aí! Então com o método 250, você aprende a interpretar as questões. E a segunda técnica, Marcão, qual é a segunda técnica? É a técnica R. Com a técnica R, você aprende a resolver as questões. É isso aí! Você aprende, resumindo a parada, você aprende a bater o olho e já saber o que vai fazer ali com o exercício. Então o que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então é um círculo de aprendizagem. Então de tanto você praticar esse círculo de aprendizagem, você acaba memorizando os macetes para cada tipo de questão. Então a segunda técnica é crucial para você chegar aí na sua aprovação. E a última técnica, que é a técnica 2080, eu falo que é a cereja do bolo dos nossos cursos específicos, dos nossos módulos completos, porque é a nossa essência. 20% de teoria e 80% de exercícios. O nosso curso teórico já parece um curso de exercícios, porque não tem como você aprender matemática para o concurso da ESA sem exercícios. Ficar só no blá, blá, blá. Então aqui a teoria é direta ao ponto, é o papo reto. E a gente já vai jogar, a gente já te coloca ali em jogo, a gente já coloca aí o cinturão em jogo, para você ver o que vai acontecer na prova. Então aqui o resultado é certo. Se você seguir a tríade do método MPP, se você levar a série dessas três técnicas, você vai chegar onde? No topo. E o topo, nada mais é, o topo da pirâmide, nada mais é que a sua aprovação. Legal? Falamos aqui da tríade do método MPP, das três técnicas. Agora estamos credenciados a aplicar, aqui, e aprender com o método MPP. Então nessa aulinha de hoje, você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que comprou o curso da ESA. Para os nossos alunos, para a galera que faz parte do grupo dos 5%, dos futuros aprovados. E no final, eu vou te vender o curso. Eu vou te falar sobre o curso da ESA. Caso você tenha interesse, está aí uma grande oportunidade de você virar o jogo. Porque sabemos que o que reprova na ESA realmente é a matemática. Então hoje você terá uma oportunidade de entrar de vez para esse grupo seleto. De pessoas, resumindo, que caminham no mesmo sentido que você. Legal? Que querem a mesma coisa que você. Pessoas que vão te ajudar. Legal? Beleza? Então, vamos lá. Começando aí a brincadeira. O primeiro assunto que a gente vai brincar na aulinha de hoje, que cai muito na prova da ESA, é o assunto funções. Beleza? Então, está aqui a questão. Primeira coisa que você vai fazer na questão, no probleminha. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai sublinhar para interpretar. Você vai aplicar a primeira técnica do método. Que seria o método 250. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Você vai sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Os gráficos das funções f de x e g de x se interceptam em um ponto cuja abscissa é igual a 5. Assim, nesse caso, o valor de A é... Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Então, interpretando aqui a questão com o método 250, você já tem aí duas informações importantes. Você já sabe qual é o assunto. Qual é o assunto dessa questão? É um probleminha sobre funções. Ficou muito claro isso para a gente. E o que o problema está pedindo? O probleminha está pedindo o valor do A. Beleza. É um probleminha sobre funções. E ele está querendo saber o valor do A. Aí já começa o questionamento. Pô, Marcão, como é que eu vou encontrar esse A? Beleza. Eu já sei que é um probleminha sobre funções. E que ele está querendo o valor do A. Legal. Agora, como é que eu vou encontrar o valor do A? Aí você tem que voltar lá no probleminha. Olha a palavra-chave ali. Interceptam. Sempre que aparecer essa expressão, se interceptam, não perde tempo. Você vai igualar as funções. Beleza? Então, sempre que aparecer essa expressão, se interceptam, não troca ideia. Não fica ali de quiri, quiri, corococó. Não fica moscando. Vem comigo que eu te coloco lá dentro. Eu já estive aí desse lado. Já passei em vários concursos militares. Já fui militar. E eu sei o que eu estou falando. É papo um. É papo reto. Você não pode ficar buscando. Prova é tempo. Então, são palavras-chave. Se interceptam. Opa! Não perde tempo. A técnica R. Como é que você vai aprender essas malandragens? Lá no nosso curso. Através da segunda técnica. De tanto você estudar, revisar e exercitar, você já vai memorizar isso daí. Você interceptam. Opa! É para igualar. Então, eu já sei que eu tenho que igualar essas duas funções. Então, eu vou fazer exatamente isso que eu acabei de falar. Eu vou igualar a função f à função g. Zero trauma. Como é que vai ficar ali? A parada vai ficar. A elevado a x menos 2 é igual a x ao quadrado menos 9x menos 7. Tudo lindo. Agora, qual é a outra informação? Eu tenho que voltar no probleminha. Beleza. Igualei. E aí? Ele falou que elas se interceptam aonde? Em um ponto cuja abscissa é igual a quanto? A 5. A abscissa é sinônimo do valor de x. Então, ele está falando que nesse ponto o valor de x é 5. É isso que ele está falando para você. Então, aonde tem x nessa igualdade? Eu tenho que colocar o 5. Acabou. A elevado a 5 menos 2, porque o x vale 5, então vai ficar 5 menos 2, é igual a 5 ao quadrado menos 9 vezes 5 menos 7. Aí, virou continha de mercado, né? Continha de mercado. Olha lá. O que eu vou fazer ali? Vou organizar a bagunça. A elevado a 5 menos 2 vai ficar. A elevado ao cubo. Isso é igual a 5 ao quadrado, 25. Menos 9 vezes 5 vai dar menos 45. E aqui vai dar menos 7. Cabeça de gelo. A ao cubo é igual a 25 menos 45. Isso aí vai dar menos 20. Menos 7 vai dar menos 27. Então, A vai ser igual a raiz cúbica de menos 27. Raiz cúbica de menos 27, matemática básica. Isso é igual a quanto? A menos 3. Ah, Marcão, pô, eu não lembro disso. Pô, até entendi aí como você fez, achei legal. Mas, pô, como é que eu encontro? A raiz cúbica de menos 27. É aí que está a parada. É o que eu sempre falo para os alunos. O problema não está aqui na frente. Está lá atrás. Por isso que no nosso curso específico da ESA, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, o primeiro curso que nós colocamos é um curso de matemática básica. É um curso de nivelamento. Para você relembrar toda essa matemática aí da tia Teteca. A gente vai do básico ao avançado. A gente não chega ali jogando, achando que você já sabe tudo. Legal? Por isso que o negócio funciona. A gente tem esse entendimento. Então, o primeiro curso que você vai ver é um curso de matemática básica, onde nós vamos relembrar toda essa matemática da tia Teteca. A gente pega na tua mão e só vai soltar lá em três corações. Só vai soltar lá no dia que você entrar em três corações. Legal? Vamos juntão? Beleza? Então, zero trauma? Qual é o nosso gabarito? Gabarito, letra, delta. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Legal? Passamos para o próximo assunto. É um probleminha sobre áreas e perímetros, que envolve a ideia de semelhança de triângulos. Cara, isso cai direto também nas provinhas da ESA. Essa questãozinha aqui é bonita. Fiquei até arrepiado. Questãozinha bonita. Linda essa questão. Vem comigo. Olha que questãozinha maneira. Vamos lá. Primeira coisa, sublinhar para interpretar. Método dos 50 anéis. A figura abaixo representa o logotipo que será estampado em 450 camisetas de uma Olimpíada de Matemática realizada entre os alunos do Colégio Alfa. Essa figura é formada por um círculo de centro O inscrito em um triângulo isóisens, cuja base BC mede 24. A altura relativa a esse lado mede 16. O círculo está pintado em um círculo de tinta cinza para pintar 5.400 centímetros quadrados. Com base nesses dados, é correto afirmar que o número de potes necessários para pintar o círculo em todas as camisetas é igual. Então, vamos lá, família. Eu já sei que é um probleminha que vai envolver aí o assunto áreas. Eu já sei disso. Quando ele fala lá que um pote de tinta cinza dá para pintar 5.400 centímetros quadrados, Então, é alguma coisa relacionada à área, porque centímetro quadrado é medida de superfície, é área. Então, é alguma coisa relacionada à área. Beleza. Agora, sublinhar para interpretar. Está faltando mais uma coisa. O que eu quero? O que o probleminha está pedindo? Ele está querendo o número de potes necessários para pintar o círculo em todas as camisetas. Legal. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que achar o raio desse círculo. Porque se eu achar o raio do círculo, eu consigo achar a área de um círculo. E achando a área de um círculo, eu consigo matar o problema. Por quê? São 450 camisetas. Então, é só eu pegar esse valor e multiplicar por 450. Eu consigo chegar ali na resposta. Então, a ideia ali é a gente encontrar o raio desse círculo. Beleza? Como é que a gente vai encontrar o raio desse círculo, família? Fazendo semelhança. Semelhança de triângulo. Sempre que você tiver um círculo inscrito num triângulo, cara, já começa a pensar em semelhança de triângulos. Eu vou baixar aqui a altura. Como ele é isóis, ele vai passar aqui pelo centro. E essa altura, ela funciona também como ponto médio. É uma propriedade do triângulo isóis. A altura relativa à base, ela funciona como altura mediana e bissetriz. Então, ela funciona, em outras palavras, como ponto médio. Como a base BC vale 24, vai 12 para cada lado. E ele está falando aqui que a altura relativa vale quanto? 16. A base BC vale 24. E a altura relativa a esse lado vale 16. Então, eu já sei que a altura vale 16. Legal. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o raio desse círculo e vou tangenciar aqui com o lado AC. Então, aqui é raio e aqui também é raio. Só que a altura, ela vale quanto? 16. Então, esse pedacinho aqui só pode ser 16 menos R. Aí, família, um abraço. Por quê? Esses dois triângulos retângulos, eles são semelhantes. Olha que interessante. Dois tracinhos, 90 e um tracinho. Esses são os ângulos do triângulo pequenininho. Dois tracinhos, 90 e um tracinho. Agora, olha o triângulo grandão. Dois tracinhos, 90. Aqui só pode ser o quê? Um tracinho. Então, família, já tem como eu montar aqui a minha semelhança. A minha semelhança de triângulos. Como é que eu vou montar essa semelhança de triângulos? Fazendo aqui a proporcionalidade. Mas, antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a hipotenusa... Eu vou encontrar a hipotenusa desse triângulo aqui. Maior. Que a hipotenusa nada mais é que o lado AC. Temos aqui, cateto, 12 e 16. Tem como eu encontrar a hipotenusa AC. Só que eu vou fazer aqui através da ideia do triângulo pitagórico. Poderia usar o Pitágoras? Poderia. Só que eu vou usar a ideia do triângulo pitagórico. O mais famoso é esse daqui. É o 3, 4 e 5. Então, olhando aqui, ficou muito claro que ele pegou esse triângulo menor e multiplicou ele por 4. 3 vezes 4 vai dar quanto? 12. 4 vezes 4 vai dar quanto? 16. Pela lógica, 4 vezes 5 vai dar quanto? 20. Então, a hipotenusa do triângulo grandão vale 20. Ah, Marcão, posso fazer o Pitágoras? Pode. Pode fazer o Pitágoras. Mas assim é mais rápido. Agora sim, eu vou aplicar a semelhança de triângulos. Ó. A hipotenusa do menor 16 menos R vai estar para a hipotenusa do maior, que é 20. assim como R, que é o 2 tracinho do menor, vai estar para 12, que é o lado proporcional do maior. Agora sim, vamos lá. Agora sim, montei minha proporção, cruzou, vai ficar 12 que multiplica 16 menos R, é igual a 20R. Distribuiu, vai ficar 192 menos 12R é igual a 20R 192 é igual a 32R R vai ser igual a 192 dividido por 32 R vai ser igual a 6 Então, descobri aqui o valor do raio do círculo O raio vale quanto? 6 Aí, família, um abraço Por quê? Se eu tenho o raio, eu tenho a área Qual é a fórmula que dá a área do círculo? Está aqui, πR² E ele falou que o valor de π é 3 Então, a área de um círculo vai ser igual a 3 vezes 6² 6² vai dar 36 36 vezes 3 vai dar 108 Isso é a área de um círculo Só que eu tenho quantas camisetas? 450 Então, o total Para saber o total que eu vou pintar Eu tenho que multiplicar por 450 Então, vai ser 108 vezes 450 Isso daí vai dar, ó, zero trauma Vai dar 48.600 centímetros quadrados Então, é isso aqui que eu preciso É isso aqui que eu tenho de área para pintar Aí ficou fácil Ele falou que um pote Pinta 5,400 Aí eu vou fazer aqui uma regrinha de 3, ó Um pote Está para 5,400 E x pote Corresponde A 4,600 Tranquilaço Agora sim, ó Cruzou Multiplicou Deixa eu sair dali, ó Para ter espaço Continuando ali A continha vai ficar 5,400 e x Igual a 4,38 e 600 Já vou passar o facão nos zeros, ó Pou, pou Pou, pou x Vai ser igual a 486 Dividido por 54 Isso daí vai dar quanto? 9 Então, para pintar essas 450 camisetas Eu preciso de 9 potes Gabarito Letra A Marcão Lágrimas rolaram Eu sei Por quê? Por que que lágrimas rolaram? Porque você Até hoje Não teve acesso a um método Você não teve acesso a um método Lá no nosso curso específico da ESA Você vai aprender tudo isso Você vai aprender Você vai ter acesso a um passo a passo Que vai te levar para um outro nível A ponto de você resolver essa questão, ó Num piscar de olhos E para mostrar para você Que eu estou falando a verdade Momento motivacional da nossa aula Olha o depoimento da nossa aluna Estefânia Aluna do grupo dos 5% Sou aluna MPP E aprendi muito As aulas são ótimas Direcionadas e cheias de bizus Vale a pena o investimento Vocês mostram que a matemática Não é um bicho de sete cabeças Que nós alunos Pensamos que é Estefânia Aluna do grupo dos 5% Então família Não tem ideia Aqui você vai aprender a matemática Para passar na ESA E esse É o nosso curso Específico Tá legal? Esse é o nosso curso específico E é o curso que vai te levar Para um outro nível Tá? Esse curso Ele está cheio de bônus Né? São inúmeros bônus Né? E esse curso Como eu falei Vai te levar para um outro nível Tá legal? O valor Né? Do seu investimento Que é o que você está aí Se perguntando Tá? Se fossemos cobrar por tudo Que nós oferecemos Nesse curso Seu curso sairia por Mil quinhentos e vinte e cinco reais Mas hoje Você está levando tudo isso Por doze De vinte e cinco e oitenta Ou Dois cinco e sete A vista Legal? E esse curso Cara Ele vai te aprovar Se você seguir o passo a passo Ano que vem Você vai estar fardado Tá? E além de toda a teoria Dos bônus Você terá acesso A um grupo do WhatsApp Você terá contato direto Comigo E com o Renato E com toda a nossa equipe E com os alunos Né? O mais importante É ir aos alunos Porque ali você vai caminhar Junto com pessoas Que tem o mesmo objetivo Com você É um ajudando o outro Então esse grupo do WhatsApp Né? É a cereja do bolo Faz toda a diferença Então vem com a gente Pode pular o muro O muro tá baixinho E vamos receber aqui De braços abertos Legal? Vamos lá Continuando aqui Com a nossa aula Olha aí Probleminha de análise Combinatória Vamos lá Probleminha de análise Combinatória Olha aí Sublinhar para interpretar Método dos cinquenta Neles Ó Num determinado setor Do hospital Trabalham quatro médicos E oito enfermeiras O número de equipes Distintas Constituídas Cada uma Por um médico E três enfermeiras Que podem ser formadas Nesse setor É Então vamos lá Só com o método Dos cinquenta Eu já tenho duas informações Aí importantes Eu já sei que é um probleminha De análise Combinatória Como é que eu sei que é um probleminha De análise Combinatória Formação de grupos Né Então Formação de grupos Cara Probleminha é de análise Combinatória Beleza Olha que legal Agora o que ele tá querendo Ele tá querendo saber A quantidade De grupos A quantidade de equipes Que eu consigo formar Com um médico E três enfermeiros Aí vamos lá Análise Combinatória Beleza Aí tem dois caminhos Aí Ou é um arranjo Ou é uma combinação Como é que eu sei Que esse probleminha É sobre arranjo Palavra-chave Ó Equipes Tudo que der ideia De grupo De pessoas O probleminha É de combinação Exceto se ele Estabelecer ali Uma ordem Né Campeão Vice-campeão Diretor Vice-diretor E tesoureiro Né Exceto nesses casos Que tiver ali Né Uma ordenação Ali dentro do grupo Beleza Que não acontece Nesse caso Tá Eu tenho um médico E três enfermeiros Beleza Então É equipe Probleminha de combinação Palavra-chave Equipes Turmas Duplas Tá Comissões Então Ideia de grupo De pessoas O probleminha É de combinação Então vamos lá Na minha equipe Eu quero Quantos médicos? Um Só que um De quantos? De quatro Então vai ser Combinação de quatro Para um E Três enfermeiras Três enfermeiras De quantas? De oito Então vai ser Combinação de oito Para três Combinação De quatro Para um Propriedade Combinação de N para um É igual a N Então aqui vai dar quatro Combinação de oito Para três Oito Abre três Não usamos Fórmula É o método Do abre e corta Oito abre três Vou abrir três números Oito Sete E seis Abre o três Divide por três Três fatorial Três vezes Dois vezes Um Pou Pou Oito vezes sete Vai dar Cinquenta E seis Aí família Um abraço Quatro Vezes Cinquenta e seis Vai dar Duzentos e vinte e quatro Gabarito Letra Bravo E essa Foi a nossa Última Questãozinha Marcão Não acredito Que essa aula Acabou É isso aí família Finalizamos a nossa aula De hoje Mas eu tenho aqui Um presente Para você Qual seria o presente Da nossa aula de hoje É o resumo E para pegar Esse resumo Você tem que entrar Para o grupo VIP Da ESA O Júnior está colocando Agora aí O link Para você Entrar para o grupo Porque daqui a pouco Vamos disponibilizar Esse resumo Lá para você Tá legal Deixamos aqui O link do curso Na descrição do vídeo O Júnior colocou Aí no chat Agora é com você Não perca tempo Compre logo o curso Porque é muita matéria E você tem que começar Agora Não deixe para estudar De véspera Porque não existe milagre Existe trabalho Beleza? Não existe milagre Existe trabalho Beleza? Insista Persista Não desista Matemática é o que? Para passar Valeu família Um abraço Tamo junto Valeu Tchau